6h28, estamos de volta com o seu ITN, hora da política por aqui, a Arimatea Souza já está aqui nos estúdios, boa noite Ari. Boa noite para vocês, boa noite telespectador. O Ari, parece que não ficou muito clara a escolha de João Azevedo, para quem vai ser o líder, a liderança do seu governo na Assembleia Legislativa, né? Pois é, Felipe, muitos deputados também não entenderam até agora por que essa opção pelo deputado Chico Mendes, é um deputado sem muita ligação com a maioria dos deputados da base governista, está fazendo a sua debutância, ou seja, o seu primeiro mandato na Assembleia, mas a escolha do governador, surpreendentemente, recaiu no nome desse deputado, que tem a atuação concentrada principalmente no sertão da Paraíba. Ontem, na sua passagem por Campina Grande, João Azevedo deu uma explicação para essa opção por Chico Mendes, a gente vai conferir agora. Primeiro, que fosse do nosso partido. Segundo, que fosse uma pessoa absolutamente identificada com aquilo que nós defendemos durante a campanha. Esses são pontos que são fundamentais. E terceiro, uma relação pessoal, é preciso ter uma relação pessoal entre o governador e o líder do governo na Assembleia. Logicamente que nós temos seis deputados do partido, do PSB, qualquer um dos deputados poderia ser líder, além de líderes de outros partidos, como foi o caso. O Wilson Filho, ele é do republicano, antes não era do republicano, mas foi meu líder do governo. Então, essa é a questão. E nós decidimos, pelo nome de Chico Mendes, por ser uma pessoa absolutamente identificada com o nosso projeto. Chico conhece o nosso projeto, sabe quais são as pretensões do governo e isso vai fazer, com certeza, para que seja muito mais facilitado o trabalho dele como líder. Eu sempre digo que o líder do governo na Assembleia, ele tem que ter a capacidade muito grande de agregar, ser um líder que possa conversar, dialogar com os pares, afinal de contas, você tem ali 36 pessoas que não são absolutamente diferentes, nem maiores, nem menores, junto do que as outras. São todos deputados, eleitos pelo povo e aqui é uma representação do povo, lá na Assembleia. Então, quando você é líder, o que você tem que buscar é agregar, é conversar, é diálogo. E Chico sabe fazer isso, muito bem. Em tese, o deputado Chico Mendes vai liderar a bancada de 24 deputados na Assembleia, mas é bom esperar os testes das votações para saber se a bancada vai ser mesmo deste tamanho. Basicamente, proximidade pessoal, ele falou, né?